Oi gente, tudo bem? Eu andava bem sumida aqui do canal, a minha cara, né? Vocês viram bastante vídeos em que só minhas mãozinhas apareciam. Eu tava numa fase meio difícil, e aí eu não conseguia simplesmente aparecer, falar, criar roteiro e tal. Mas isso tá passando. Provavelmente vocês me virão mais por aqui. Pra quem assistiu o vídeo passado sobre processo criativo, eu vou deixar a link aqui embaixo. Eu tenho certeza que muita gente deve ter se perguntado pra tentar descobrir qual que é o meu processo criativo e como eu descobri. E no vídeo de hoje eu vou explicar pra você, mais ou menos, dar um caminho de como você pode encontrar o seu, e que tipo de ferramentas pode te ajudar nesse processo. Não tem uma fórmula correta, são meios, são formas. E, óbvio, autoconhecimento, se questionar e se analisar, tá dentro de processo criativo. Processo criativo, como eu disse no outro vídeo, não é a questão de que material e de qual forma, de se eu vou usar primeiro tinta, lápis, etc. Não é isso, processo criativo. Processo criativo é autoconhecimento. E, geralmente, você precisa fazer todos esses detalhezinhos sobre você mesmo pra você poder se descobrir. Porque você não vai se descobrir jogando no Google ou perguntando pras outras pessoas. Isso tem que partir de você. E como que você faz isso? Você expressa uma parte sua inconscientemente pela arte, pelas configurações não verbais, digamos assim. Ou seja, pelas cores, as cores podem ter um significado interno pra você e você não sabe disso. Geralmente, a gente aprende a entender que tipo de cor a gente gosta de usar nos nossos trabalhos, analisando todos eles e estudando bastante teoria das cores. É muito importante. Quando você estuda a teoria das cores, você entende como é que as cores funcionam, pelas combinações, pelas misturas, você descobre outros tons. E disso você fala, ah, eu gosto muito dessa cor. Se eu combinar com essa cor, vai dar uma outra cor que eu me sinto bem, me sinto agradável, me sinto confortável. E isso atribui valor pro seu trabalho. Então, teoria das cores também ajuda você a se conhecer melhor, porque você vai se conhecer pelas cores. E socialmente, falando, cada cor tem um significado. E pessoalmente falando, às vezes, as cores também tem um significado muito importante pra mim. Cada uma significa algo. Pra você pode significar também alguma coisa. Você também pode se conhecer por formas e as que mais te atraem. Por exemplo, tem gente que gosta, isso entra também bastante em arquitetura, porque foi bem legal de comparar. Tem gente que gosta e prefere arquiteturas mais retas, com linhas e formas mais fechadas, tipo 90 graus. E tem gente que prefere arquitetura mais orgânica, que tem mais ondulações, mais curvas, mais detalhes arredondados, né? Por exemplo, costuma-se dizer que pessoas mais racionais preferem formas mais quadradas, mais de 90 graus, mais assim. E pessoas mais emocionais, talvez, gostam de coisas mais orgânicas. Eu, por exemplo, não gosto de nada muito reto, porque isso me traz muita frieza e eu me sinto mal. É uma característica minha. Então, isso vai depender de como você se expressa. Isso faz uma baita diferença também. E o mais importante, que eu acho muito legal, são os artistas que você gosta mais e que te atraem mais. Se parar pra pensar, quando a gente vai analisar o artista, a gente também acaba tropeçando naquela questão de redesenhar o que o artista faz, que seria a famosa releitura. Porque é quando você estuda a técnica do artista pra você tentar entender se é aquilo que você gosta. Muitas vezes as pessoas acham que isso vai ser plágio. Tipo, você copia tudo que o artista fez e fala que foi você. Isso é plágio. Então, quando você tá num processo de estudo, você tá se procurando, se buscando. E você fala, eu gosto do artista X, que faz tal coisa porque, sei lá, é uma coisa que me agrada. E aí, com o tempo, você vai entendendo o porquê que isso te agrada e como que isso vai ajudar dentro do seu trabalho. E como que isso pode ser uma evolução e o que ele pode colaborar. Então, você redesenha aquilo como forma de estudo. E sempre no final desse estudo, você precisa comentar que é uma releitura do trabalho do fulano X. Porque, né, vamos usar créditos para os artistas e não roubar trabalho e identidade alheia, não é mesmo? Tipo, roubar identidade alheia não vai te dar nenhum resultado efetivo. Tipo, tem muita gente que começa a copiar estilo de artistas que estão em alta. Só que, assim, não adianta nada você copiar o resultado final, porque tem todo um processo que levou o artista a chegar nesse resultado. E copiar esse resultado não vai conseguir 500 mil seguidores, porque o fulano tem. A gente esquece do processo, a gente esquece da identidade. E da personalidade. Então, você copiando o trabalho do fulano, de um fulano só, que vai ser o plágio, né, a cópia, não vai transformar você nele. Você não vai ser ele. Então, você vai estar, o que você vai estar fazendo, você vai ser espalhar a palavra da arte daquele artista, entendeu? Você não vai estar sendo você mesmo. Você só tá se apropriando do estilo do outro e vai tentar crescer nas costas dele. E isso não é nada legal. A gente esquece exatamente do processo, que é o mais importante. E tá no backstage que ninguém vê. Por isso que é legal você se conhecer. Que aí sim vai sair muitas coisas originais. Analisar também o sentimento que você costuma expressar nos seus trabalhos. Isso é muito bacana. É uma coisa meio difícil também de fazer, não é sempre que a gente vai conseguir identificar. Mas quando a gente consegue identificar, é muito bacana. Porque a gente meio que consegue entender o que a gente quer expressar naquele trabalho. Meio que a gente quer conversar com a pessoa, né, que vai ver a sua ilustração, sua pintura, etc. E o que você tá tentando botar pra fora que talvez possa estar se incomodando. Ou é algo que você viu durante a sua vida e você só quer colocar pra fora como forma de expressão. E isso é uma coisa muito legal de trabalhar. Porque ilustrar sentimentos é uma coisa difícil. Porque, né, os sentimentos não são palpáveis. Poderiam, mas não são. E quem trabalha muito com isso são fotógrafos. Fotógrafos costumam trabalhar com sentimentos. Porque você vai fotografar algo, você precisa transmitir um sentimento. E tentar expressar uma dor, tentar expressar a depressão, tentar expressar a felicidade. Não é só sorriso, não é só lágrima. Tem outros meios. Então você estudar o sentimento que você passou naquele seu trabalho é algo muito importante. E é uma forma de autoconhecimento que é incrível como é que funciona. O subconsciente tá sempre aqui dentro, no escuro, trabalhando. É como se fosse uma esponjinha que absorve tudo que você vê todo dia da sua vida. E a gente não percebe porque vai arquivando ali naquelas pastinhas igual do computador que tem dentro da nossa cabeça. E o subconsciente é um negocinho bem subjetivo e subliminar. E não é tão objetivo e tão fácil de entender. Por isso que é bom a gente sair analisando e questionando as coisas. E um detalhezinho. Quando a gente tenta analisar sentimentos, a gente acaba tendo um pezinho na poética. Eu posso fazer um vídeo só sobre poética. Que aí eu posso deixar mais objetivo nesse assunto. Se vocês quiserem, escreve poética em caps lock aqui embaixo. Que aí eu vou saber quem realmente quer. Pra poder ter uma ideia se eu faço ou não o vídeo, tá bom? Então, o que vai te ajudar nesse processo? Pastas de inspiração. Essas pastas são muito usadas por designers, publicitários. Esse povo todo que vai trabalhar com criação de identidade, de marca e tudo que você pode imaginar. Porém, pensemos aqui que a criação, a criação entre aspas, que a gente focaria nesse caso seria o artista em si. A gente é o projeto que vai ser lançado por uma marca. Por exemplo, a gente teria que nos transformar. A gente teria que recriar ou criar ou transformar a identidade em cima da gente. Que é o meio da gente se encontrar. A gente vai nos analisar. Analisar sentimentos, formas, cores, texturas. Tudo que a gente gosta, que agrada, que provavelmente tem um significado aí da gente. A gente não sabe disso. O que é comum e tá, tudo bem. Mas aí você pensa, tá, Ana, o que eu vou analisar? Você vai analisar todo detalhezinho de uma forma muito individual e bem detalhista. Geralmente eu costumo usar tópicos. Porque isso ajuda muito a colocar coisas no papel. E não fica aquela bagunça na cabeça que vai te atrapalhar mais ainda no processo de criação. E das ideias que podem vir na sua cabeça. Então coloca tudo no papel pra você não pirar. E isso consegue clarear mais na sua cabeça. Isso ajuda bastante. E a plataforma que ajuda muito nessas horas é a famosa plataforma que chama Pinterest. Acho que vocês devem conhecer, né? É aquele loguinho vermelho com um pezinho branco que é um amorzinho. E isso ajuda bastante porque você vai criar várias pastas individuais e subpastas até também. Com todas essas suas referências pessoais. Por exemplo, o que você pode abrir passo? O que você pode analisar? Formas, cores, texturas, técnicas, materiais, composições e etc. Ou também quem? Você pode fazer um compilado de todos os trabalhos de todos os artistas que você gosta. E aí você vai fazer o que? Você vai analisar coisas deles e fazer os tópicos. E tentar encontrar coisas incomuns. Porque às vezes você encontra um padrão ali. E a gente trabalha muito com padrão nessa nossa cabecinha louca que a gente tem. Por exemplo, o meu Pinterest é um troço bagunçado, mas de uma forma organizada que eu consigo me encontrar. Tem de tudo quanto é tipo de coisa lá. Tem de pintura de aquarela, tem de acrílica, tem de bichinhos, tem de pessoas, tem de artistas, tem decoração de casa, tem óculos, tem roupa, sabe? Você separa tudo em pastas e fica uma organização mais sistemática, por exemplo. E isso fica mais organizado na sua cabeça de tudo que você gosta. A gente vai acumulando muitas imagens, referências na sua vida, fica uma bagunça na cabeça. Nada mais justo do que botar isso para o papel ou nas pastinhas do Pinterest que fica muito mais organizada e a gente pira menos. O Pinterest vicia, viu? Ao persistir os sintomas do médico deverá ser constatado. Além do Pinterest, uma ferramenta que a gente tem 24 horas debaixo do nosso nariz, a gente não percebe, são os famosos sketchbooks. Para quem não sabe, sketchbook, ou caderno de rascunhos, ou caderno dos artistas, ou um caderno que eu uso para desenhar, ele faz uma baita diferença na sua vida, por mais que não pareça. O sketchbook é como se ele fosse um Pinterest pessoal que vive com você 24 horas por dia ali na sua mão. Ter um sketchbook, ter um desse, não significa que você precisa manter um caderno bonito aos olhos dos outros de fora e organizado. Que, infelizmente, essa é a configuração que a nossa querida sociedade julga e que incentiva a gente a fazer e ficar postando nas redes sociais e mostrar que a gente... Nossa, a fulaninha sabe fazer um caderno, sabe desenhar perfeitamente bem e eu nunca vou chegar nisso. Não é bem assim. Geralmente, o pessoal que pensa assim, quer ter um caderno bonito para sair desfilando e ostentando, que sabe fazer desenhos legais e blá e blá e blá. A questão nunca foi essa do papo sobre o sketchbook. Para quem não sabe, sketchbook é como se fosse um diário imagético pessoal do artista. Porém, muitos deles são imagéticos. O que seria imagético? Tem muita referência de imagem. Artista vê muita imagem, ele se entende por muitas imagens. Seja elas, cores, referência de cores, de textura, de fotografias, de mind maps, por exemplo, que são esboço de ideias, só que às vezes desenhadas. Às vezes tem bastante escrita, se a pessoa for um tipógrafo, um calígrafo, vai ter muitas referências vindas da escrita, por exemplo. E um exemplo bem bacana que eu posso dar, o sketchbook seria tipo um tumblr. O tumblr tem muitas imagens, que dependendo do layout que você arruma, fica bem espalhadinho, ou fica uma coluna só. Dependendo de quem usa, gosta do layout X, para você conseguir visualizar melhor. Eu sou a louca viciada do tumblr também, porque eu não me aguento. E o tumblr está aqui embaixo, que eu já pedi, eu sempre deixo aqui na descrição. O tumblr acaba facilitando também como o Pinterest, para você visualizar melhor as imagens, sentir mais a vibe das cores, os sentimentos que você anda sentindo mais com frequência. Isso ajuda você também a se identificar. Essas coisas de imagem, a gente consegue perceber mais o conceito que a gente quer expressar e as sensações, os sentimentos, tudo junto e misturado ali mesmo. E claro, isso varia de artista para artista, não quer dizer que o fulano faz do jeito Y, que todos os outros precisam fazer desse jeito Y, não é necessário. Cada artista se expressa de um jeito. Por exemplo, esse livro aqui, ele é uma delícia. Eu tive que usar ele para o meu TCC. Ele provavelmente não deve existir em mais livrarias, porque eu consegui encontrar ele num sebo, ele é bem carinho. Mas ele é muito útil, porque você vê vários artistas e como eles se comportam, como eles colocam o que eles sentem e o que eles veem para fora. E cada artista tem um jeito de fazer isso. E tem tipo de esboço mal acabado, mal feito, para artes finalizadas. E isso que é o bacana, porque você não precisa fazer as coisas e terminar sempre. Se você tem um desenho que está inacabado, não tem problema. Talvez a ideia não ficou 100% concluída na sua cabeça para você querer botar para fora. É um processo. Não precisa ser, ter começo, meio e fim. Às vezes a gente tem começo, às vezes a gente tem começo e meio, depois a gente não sabe o que a faz. Ou às vezes só tem começo e fim, ou às vezes a gente começa pelo fim. Vai saber, tem vários jeitos. Eu super recomendo esse livro, se vocês conseguirem encontrar. Eu lembro que eu comprei no... como é que chama? Na estante virtual. Se eu não me engano, esse livro tinha saído em um catarse, alguma coisa assim. Tinha saído em alguma coisa desse tipo. Ele é bem antigo até. É lindo. Mas enfim, eu vou deixar o nome desse livro aqui embaixo. Eu acho que vocês provavelmente possam achar na estante virtual. Não sei se nas livrarias tem, porque quando eu fui pesquisar, não achei em livraria nenhuma. Resumindo, tudo o que eu expliquei. Tudo o que você colecionar no Pinterest ou no Tumblr, você vai acabar passando para o sketchbook. Não tem jeito. Quando a gente absorve todas essas referências, o ser humano vai querer botar para fora de algum jeito. É um ciclo, é normal. E é uma coisa muito automática. A ideia do sketchbook é você se permitir... Já começa aí. Se permitir, se soltar. Testar e experimentar. Quando você encara as coisas, olhando para elas de modo que eu vou experimentar, você não se fecha para as novas possibilidades. Você não fica com a cabeça. Preciso fazer certinho. Que nem eu falo, esse tipo de pensamento é um pensamento quadrado. Que condiciona a gente desde criança, por causa da época da escola, sociedade, essas coisas todas. Quando a gente pensa redondo... A propaganda da escola faz uma baita diferença. Dá para super entender essa referência agora. Quando a gente pensa redondo, a gente se permite testar e experimentar sem ter medo se está errado, se está certo, se está feio, se está bonito. É meio que permitir se conhecer e se entrosar com a técnica. Você precisa sentir a técnica. Você precisa sentir se tem uma sintonia com aquela técnica. Se ela combina com você. Se ela combina com o que você sente. Se ela caminha com o que você pensa, sabe? Tem que caminhar junto. Não adianta você caminhar separado. Que não vai fazer sentido. Além de que isso vai te ajudar a se conhecer. Tem um livro muito bacana que eu super recomendo para que você compre e use e você aprenda a se desapegar. Provavelmente muitos de vocês devem conhecer o famoso Destrua esse Diário. O Destrua esse Diário é um livro que vende nas livrarias. que tem dicas e ordens para você fazer com aquele livro. Tipo, rasgue essa página, pise nele, jogue terra, sabe? No começo você pode achar que são coisas bem idiotas. Tipo, para que eu vou fazer isso? Mas a ideia do livro é você se permitir se soltar, se permitir se conhecer, se permitir testar materiais alternativos e que às vezes você encontra resultados muito incríveis. Você fica, nossa, eu nunca imaginei que isso poderia acontecer. Então é uma ferramenta que vai te ajudar a se soltar, a desapegar, experimentar objetos, texturas e outros materiais alternativos que aí você consegue se reinventar e criar. Porque a arte é isso. É isso, só vai funcionar se você testar e se questionar. Que é um modo que a gente vai conseguir inovar e tentar ser original. E não é dom, não é de uma hora para outra, não vai vir por milagre. É um treino diário. Não adianta nada você fazer esse estudo hoje e daqui a um mês fazer de novo. E também não existe essa romantização que artista só consegue criar quando está mal. Não existe. Criaram essa ideia e enfiaram na nossa cabeça e romantizaram e assim funciona. Não. Se a gente incentivar isso todo dia, a gente vai ter ideias e ser criativo sempre. Por que não? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem dúvidas, questionamentos, deixa aqui embaixo como conversar. Se vocês querem um vídeo sobre poética, escreve poética aqui embaixo em caps lock, que fica mais fácil de ver. E ainda vai ter um próximo vídeo de como fazer exatamente essas análises, um pouco mais detalhado. Eu pensei em colocar nesse vídeo, mas aí ia ficar muito longo e muito detalhado. É um conteúdo muito denso e complexo. Então é melhor deixar em outro vídeo. Se inscreva aqui embaixo. Tem o sininho também, que é bom você dar uma clicadinha lá, porque quando eu soltar algum vídeo, você vai ver que a tia aqui soltou um vídeo novo. Dá um like pra eu saber se esse tipo de vídeo agrada a vocês, que aí eu posso fazer mais. Fazer vídeos derivados dele. Me segue nas redes sociais, que geralmente eu aviso sobre coisas novas, as aulas que eu ando dando. E vai ter online sim, a gente só tá se organizando. Eu tenho um grupo aqui, aqui embaixo no box de informações, com o grupo do Facebook. Se você quer fazer curso, tem todas as informações lá. E é só entrar. Responda as questõezinhas que tem antes lá no grupo, que aí eu consigo saber mais onde seu perfil pra poder te adicionar. Ufa! Enfim, é isso. Tchau!